O arroz está em fase de colheita no Rio Grande do Sul. Nessa safra, a área plantada é de 900.203 hectares em todo o estado. Nós falamos com o gerente de assistência técnica do IRGA para saber a situação da safra neste momento aqui no estado. A gente está em plena colheita ainda, a gente está vivendo uma situação bem diferente dos outros anos. Nós tivemos uma época de semeadura, principalmente durante o mês de setembro, outubro e grande parte de novembro, onde as janelas de semeadura foram muito pequenas. Em algumas regiões até nem tivemos janelas de semeadura nesse período. Com isso, acabou atrasando um pouco a semeadura e, consequentemente, a gente está tendo uma evolução mais lenta nesse período no percentual de colheita até o momento, que fica na faixa de 40%. Nesse mesmo período, ano passado, nós tínhamos praticamente 70% da área já colhida de arroz. E esse atraso, logicamente, está bastante atrelado à época de semeadura, que também no ano passado, nós chegamos lá no final de novembro, praticamente com 100% da área semeada. E nessa safra foi bastante diferente. Nós tivemos produtores entrando no mês de dezembro, realizando a semeadura e, consequentemente, isso está atrasando bastante a colheita também. Dá para ter uma expectativa aí de como vai ficar essa safra? É, a gente vai divulgar os números agora a partir de 50% da área colhida, que aí já é um número bem sólido. O que a gente está observando é que as médias estão mais ou menos dentro de uma expectativa. Não teremos uma super safra, mas também não teremos uma safra tão baixa de média. E quando a gente pensa no volume total de arroz produzido, que isso é muito importante para o país, uma vez que praticamente 70% do arroz produzido e consumido no Brasil provém do Rio Grande do Sul, nós tivemos um incremento nessa última safra de mais de 60 mil hectares. Isso, o volume produzido total de arroz no estado, possivelmente seja igual ao da safra passada, embora a expectativa de média por hectare seja um pouquinho menor do que a safra passada, mas esse aumento vai garantir um abastecimento, um volume total produzido, provavelmente igual ou até um pouquinho superior, mas provavelmente igual ao da safra passada. Então, agora, quando a gente tiver 50% das áreas colhidas, aí, possivelmente, a gente já vai conseguir lançar um dado bem sólido, bastante responsável em relação a qual é a média que nós temos até o momento e como é que vai evoluir essa safra aí durante o mês de abril, porque a gente vai ter ainda uma área significativa sendo colhida no mês de abril. Nesse ano, então, são 900 mil hectares cultivados. Como você falou, teve um pequeno aumento também em relação ao ano passado, é isso? Isso. Nós tivemos, o Rio Grande do Sul já chegou a cultivar 1 milhão e 150 mil hectares, num dos recordes, assim, de área cultivada. E nas últimas safras, ela tinha ficado estabilizada aí abaixo de 1 milhão de hectares. Na última safra, foi aproximadamente 830 mil hectares. E nós tivemos um pequeno incremento, muito em função de que nós tínhamos a previsão de um el ninho. E as áreas que o pessoal estava investindo na rotação de cultura, onde nós tivemos na safra 22, 23, mais de 500 mil hectares semeada com soja, esse ano o pessoal aumentou um pouquinho a área de arroz, porque aquelas áreas de mais riscos, logicamente, o pessoal optou por trabalhar com arroz e não com soja. E aí nós tivemos um incremento aí de 60 mil hectares, mas ainda abaixo de 1 milhão de hectares. E mantivemos, mesmo num ano de dificuldade, 422 mil hectares de soja pelos nossos levantamentos na várzea. Isso é muito importante para a lavoura de arroz, porque além de ter um equilíbrio na oferta, também nós estamos projetando no ano que vem ter uma área significativa de arroz em cima da resteva de soja, que isso nos dá uma segurança aí de uma lavoura mais sustentável, mais produtiva, e automaticamente garantindo mais renda aí para os produtores. Obrigado.